Aqui, senta, fala, 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 as duas é pra falar, fala, muito bem, muito bem. Quer ver ir pro tapete? Me larga. Fala, senta, fala, fala, fala. Fala, 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 vem, Maia, fala, 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 muito bem, agora eu vou mandar as duas cumprimentar, amor. A Maia não vai conseguir. Vai sim, cumprimenta, vem, Maia, vem, Maia, vem. Maia, pula no papai. Cumprimenta, cumprimenta, Maia. Isso, senta, toca, senta, gira, senta, deita, senta, senta, toca, toca, senta, dá a pata. Fala, fala, fala. Eee. Eee. E aí